É o Israel Dová Do nada é um convite Três da madruga Tá prontinha pro crime E o vacilão Deixou ela na vaga E ela vem, ela vem O seu parquinho de diversão Como é que resiste? Cintura fininha, oi Tipo um bom grandão Cara de bonequinha Tá afim de botadão, oi Cintura fininha E o bom bom grandão Cara de bonequinha Tá afim de botadão Senta, senta, vem Vai sentando com raivinha Senta, senta, senta Vai sentando com raivinha Que hoje vai ser Para as boas do cadinho É o Israel do mal O vacilão Deixou ela Ela na mão E ela vem, ela vem O seu parquinho de diversão Como é que resiste? Oi Cintura fininha Tipo um bom grandão Cara de bonequinha Tá afim de botadão, oi E a cintura fininha E o bom bom grandão Cara de bonequinha Tá afim de botadão O senta, senta, bebe Se vai sentar Ai, fio Senta, senta, senta Vai sentando com raivinha O que hoje vai ser Vai sentando com raivinha O que hoje vai ser Para as boas do cadinho Ai, 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 ai Senta, senta Senta, senta, senta Ai, 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 ai Senta Ai, 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 ai DG e o Israel não vai MZTTL, MZTTL DG e o Israel não vai E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entra em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo